Vou filmar, vou filmar mesmo, vou filmar mesmo, você é covardia, vou filmar, covardia, vou filmar, é covardia, eu vou filmar, então esse aí é covardia. Você é covardia Ô, você vai matar o cara, isso Você é covardia, rapaz Você é covardia, senhor Você é covardia Ô, você vai matar o cara, senhor Você tá enforcando o cara Você é covardia Eu vou filmar Quem você é covardia Você vai matar o cara, senhor Solta o cara, rapaz Isso é covardia Isso é covardia É covardia Solta, senhor Não, ele tá preso, por quê? Vocês estão de covardia Eu vou filmar e eu vou jogar no balanço geral, senhor Eu vou jogar no balanço geral Vou filmar e vou jogar no balanço geral Isso é covardia Isso é covardia Eu vou filmar e vou jogar no balanço geral Você tá apertando as pessoas dele Você vai matar o cara, senhor Você vai matar o menino, senhor Você vai matar o menino, senhor Vá lá, mano Tá abusando da autoridade Você tá abusando do seu poder, senhor Ele tá abusando da autoridade dele Isso é covardia Eu vou filmar Eu vou filmar porque eu vou jogar no balanço geral Ele vai matar o menino O menino não tem nada, não Isso não tem nada, não Tem nada a ver, não, mãe Eu vou filmar Eu vou filmar Porque isso é covardia Hoje suas caras vão passar no balanço geral Vocês vão ver, senhor Vocês vão ver Essa covardia que vocês estão fazendo Vai passar no balanço geral Estão fazendo covardia Hoje suas caras tudo vai passar no balanço geral Aí, ó É isso aí, ó É isso aí, ó É isso É isso mesmo Bem feito É isso aí, ó É isso O que que é, Lu sorgen? É isso aí